Eu te fiz pôr umas e versos, pensando que cê fosse escutar Mas nem deu tempo de eu te mostrar Cheio de medo e desejo, eu só quero o seu beijo Quero teu abraço que retoma o espaço que falta no meu coração Aceito teu perdão, volta pra mim e finge que isso tudo não aconteceu Vamos ficar só você e eu, finge que não me perdeu O que será que mudou? Tanta coisa aconteceu Quanto tempo já passou Entre outras coisas, outros beijos, outras bocas Porque sinto tanta saudade da sua, tanta saudade da sua Entre outras coisas, outros beijos, outras bocas Porque sinto tanta saudade da sua, tanta saudade da sua Eu te fiz pôr umas e versos, pensando que cê fosse escutar Mas nem deu tempo de eu te mostrar Cheio de medo e desejo, eu só quero o seu beijo Quero teu abraço que retoma o espaço que falta no meu coração Aceito teu perdão, volta pra mim e finge que isso não aconteceu Sei que não me vê do mesmo jeito, sei que já não sente a mesma coisa Sei que nada disso faz sentido, aliás nem nós Entre outras coisas, outros beijos, outras bocas Porque sinto tanta saudade da sua Tanta saudade da sua Entre outras coisas Outros beijos, outras bocas Porque sinto tanta saudade da sua Tanta saudade da sua Tanta saudade da sua